João, boa tarde, um regresso aqui ao Clube da Alverca, com dois golos e quando os marcou, certamente acreditava que o resultado seria outro. Sim, acreditávamos, claro, estávamos a fazer tudo, acho que até estávamos um pouco por cima e estávamos motivados com esse resultado, as coisas acabaram por não descorrer da melhor maneira e acabou por correr para o Alverca, ali com algumas dúvidas, se calhar, na grande penalidade, que foi um golo que deu muita motivação à equipa do Futebol Clube da Alverca e eles acabaram por depois, num contra-ataque, fazer o 3-2 e depois a partir daí já não houve jogo praticamente que nos impossibilitou também de chegar à igualdade. Que justificação encontra para estarem a vencer por duas vezes e acabarem derrotados neste jogo? Sem dúvida que eu acho que o nível físico é o mais importante, as condições que os jogadores do Alverca têm, treinam muito mais vezes, descansam mais para o jogo, faz a diferença depois também no jogo domingo, o campo também é muito grande, treinam na relva, é diferente e que são pormenores que acabam por fazer a diferença no jogo. A equipa do Santiria, uma equipa amadora, também como o Alverca começou esta temporada, será um motivo de orgulho a campanha que estão a fazer e isso é sim o futebol em estado puro. Sim, sim, eu acho que temos de estar muito orgulhosos que o trabalho temos estado a desenvolver durante a época, não vamos baixar os braços e vamos continuar a lutar porque sabemos que temos capacidades e qualidades para chegar ao final e chegar ao objetivo que é a manutenção. Como é que se explica uma derrota quando a equipa está duas vezes em vantagem? É um bom tema para começar, em primeiro lugar, uma palavra para os meus jogadores que saíram daqui de rastos, fruto de um bom trabalho que acho que fizeram durante a partida, acho que estou muito orgulhoso do desempenho que eles tiveram e acho que dadas as condições que também nós temos, acho que foram os verdadeiros heróis, apesar de o resultado não ter sido favorável. Pois isso explica-se, nós fizemos um bom trabalho de casa, acho que precavemos-nos para aquilo que o Alverca tem de melhor e o Alverca tem muita qualidade, muita qualidade individual em que, por muito bom trabalho da organização defensiva que nós conseguimos fazer, há sempre jogadores principalmente na frente que conseguem fazer através de rasgos de um para um passar, acho que controlámos aqueles jogadores que achamos que devíamos controlar, apesar de termos dado algumas chances ao Alverca que o nosso Guararedes acho que só pôs bem e acho que há um lance que é capital no jogo, quer a gente queira quer não, acho que o lance do penalti acaba por ser decisivo, estou curioso para ver também as imagens, sei que vocês também as mostram sempre e nós também vamos estar atentos para ver porque o feedback que eu tenho é que o lance não é falta, mas de qualquer forma vou gostar de ver e é um lance que pelo tempo que foi e pelo que estiquei, por exemplo o golo do Alverca, o primeiro golo, é um bom livro, damos mérito ao jogador que bateu, é um livro muito bem executado, o penalti é um lance claramente de golo que acabou por mudar o rumo da partida, não que nós tivéssemos perdido a nossa atuada, mas veio galvanizar o Alverca numa altura em que podia tremer um pouco. Em relação àquilo que tem sido a campanha neste campeonato, o Míster certamente será um homem orgulhoso pelos seus jogadores, por aquilo que são as dificuldades do clube e por aquilo que está a fazer neste campeonato? Acho que ninguém mais do que o Alverca compreende o que a concentria faz, ou seja, há aquela frase de mudar da noite para o dia, acho que foi o caso do Alverca que enquanto treinou de noite tinha menos pontos do que nós, fazendo o seu trabalho, fazendo pela vida como nós fazemos, mas quando muda para o dia, estes jogadores aparecem aqui com uma frescura muito grande, com uma capacidade de trabalho, são profissionais e isso aí, a palavra profissional é uma palavra que não é muito grande, mas representa muita coisa e hoje aconteceu isto, quer dizer, a última parte do jogo, aqueles últimos 10 minutos, são 10 minutos em que o Alverca tem muito mais frescura do que o Santiria, mesmo o Santiria jogando num piso sintético, habitualmente treinando nesse piso e vocês aqui em Alverca jogando no Ravado Natural, isso condiciona-nos sempre, mas há um orgulho muito grande, há um orgulho muito grande nos jogadores, pelo trabalho que eles têm feito, há um orgulho muito grande nos adeptos, que têm feito das tripas de coração para nos apoiar, vão a 300km de distância, vão a 200km, hoje estavam aqui também em grande número, é um trabalho muito grande por trás, mas que nós gostaríamos nestes jogos, como o que aconteceu hoje, de trazer também algum retorno, algum conforto, porque o nosso retorno, aquilo que nos enche o coração, é trazer um ponto, é trazer três pontos, é trazer algo, que amanhã quando formos treinar, a gente possa estar cabeça um pouco mais levantada, mais motivados para enfrentar o próximo adversário. Semedo, boa tarde, parabéns pela vitória e vejo pelo seu rosto a felicidade que vai em si, como é que o Balneário está a viver este momento? Muito boa tarde, o Balneário está contente, mais uma vitória, eu também estou contente, voltei aos golos e olha, estamos a cumprir o nosso objetivo. A melhor resposta que um suplente pode dar é quando é chamado a jogo, entrar, fazer golo e dar três pontos à equipe? A melhor resposta era fazer três golos, mas olha, foi um. E agora no próximo jogo, na deslocação até ao Sertanense, mais um adversário direto, como é que a equipa vai preparar este jogo? Nós vamos para lá para ganhar, mais três pontos, é jogo fora, é complicado, mas nós acreditamos em nós e cabeça erguida, três pontos. Uma vitória sofrida, mas no final só restam sorrisos. Sim, boa tarde, sim, uma vitória muito justa, pelo caldalo ofensivo que nós apresentámos durante os 90 minutos, pela organização coletiva que nós tivemos, sobretudo a nível ofensivo, é justo também por aquilo que nós temos passado ao longo deste ano, os jogadores estão inteiramente parabéns, o clube está inteiramente parabéns, ver novamente este clube com a bancada como estava hoje, que move-nos a todos, muito importante o apoio que hoje demonstraram. Dar-vos parabéns, sobretudo, à equipa de trabalho, ou a toda a gente que tem trabalhado para este sucesso ter realizado, desde o Presidente, desde todas as pessoas que aqui estão, as pessoas que entraram também no clube com ideias novas e que estão a querer catapultar este clube. Esta vitória é de muita gente, mas hoje não posso deixar de dar, sobretudo, os parabéns aos jogadores, porque eles hoje foram inexedíveis, e ao público que hoje apoiou-nos do princípio ao fim e voltou a acreditar em nós. Com aquele golo sofrido em cima do minuto 45, que mensagem é que trocaram no intervalo? Foi muito fácil, disse-se sobretudo que tínhamos de continuar a fazer aquilo que nós estávamos a fazer e muito bem, faltava-nos materializar o caudal que nós estávamos a ter, a mensagem foi de passar, foi de inteiramente confiança, de perceber aquilo que estávamos a fazer bem, tentámos corrigir também ao intervalo algumas das coisas que fizemos menos bem, sobretudo nas transições defensivas não estávamos, mesmo assim na segunda parte sofremos de alguma forma, não precisávamos ter sofrido tanto. De qualquer das formas, a equipa, como há pouco disse, hoje é uma vitória muito importante, significa muito para nós que temos trabalhado de uma forma muito, muito intensa, os jogadores têm sido inexedíveis na luta, na conquista, temos estado a fazer muitos pontos, somos a equipa, não sei ainda o resto dos resultados, mas estamos em segundo lugar se o campeonato começasse na segunda volta e isso é trabalho dos jogadores, é uma dedicação enorme que eles têm tido e eles merecem inteiramente o resultado de hoje, merecem inteiramente desfrutar até terça-feira e a partir de terça-feira sim trabalhar, temos um jogo já muito difícil na Sertã, um candidato ali com os nossos objetivos também e agora eles desfrutarem destes momentos, desfrutarem daquilo que passaram ali dentro, inteiramente justo, inteiramente dos jogadores, inteiramente deste público, inteiramente de quem está a trabalhar para levar este clube para cima. O Mister, sendo um homem da terra e de pouco há pouco, num ponto que era os adeptos e a bancada cheia, que mensagem é que deixa estes adeptos que hoje vieram aqui apoiar a equipa do primeiro ou último minuto? Muito obrigado, que continuem a acreditar nos jogadores, que continuem a acreditar neste clube, é um clube muito grande, uma cidade muito grande, que merece inteiramente este apoio e a mensagem que nós temos é de gratidão e que vamos tentar por eles também até ao final do campeonato e o mais rapidamente possível conseguirmos os nossos objetivos, que é a manutenção e vamos dar tudo por eles também.